Florescer com a pandemia e a procura por formações online disparou no último ano, em resultado do confinamento. E quem se adaptou no momento certo, considera ter feito uma aposta decisiva. Isto trouxe algo, por um lado, como sabemos, negativo, porque é uma pandemia, mas por outro lado, muitas coisas positivas, porque consegui entrar na casa de muitos portugueses. A sobrancelha, qual é que é a técnica? Técnica de sobrancelha natural, técnica de sobrancelha mais definida. A pandemia veio trazer este abanão, que é o mercado agora só irá funcionar no online, ou adapta-se-te rápido, ou então nada vai acontecer. Dia após dia, os indicadores continuam a provar que há muitos aspectos positivos a retirar da pandemia. A procura por formações online durante o confinamento disparou. Em Portugal, há várias histórias de sucesso. Nutritiva, saciante. A textura, espessa, é maravilhosa. É o caso da Tua Alma Veda, uma escola de nutrição natural, 100% online. Quando começou a primeira pandemia, praticamente todos os professores com outros projetos começavam a dar aulas em vivo, e eu pensei, não, não posso perder este tempo em vivo, senão que vou começar a construir todo este conteúdo gravado, para que daqui a um ano, dois, três, quatro, esse conteúdo que eu estou a gravar agora, possas não só continuar a rentabilizar, como também continuar a servir os teus alunos e todas as pessoas que se queiram formar nisso. O interesse pela nutrição cresceu com a pandemia. Catarina Valente nunca conseguiu chegar a tantos alunos. Por muito que o teu espaço seja, ou a tua escola seja muito grande, sempre acaba por ser limitado, não é? E com o online, acabas por fazer quase um concerto, sim. Eu cheguei já a ter formações, onde estamos 450 pessoas conectadas, todas ao mesmo tempo. E é giríssimo. Uma na Madeira, outra na Suíça, outra na França. Então, toda esta comunidade, não é? Com os mesmos interesses, é só graças a esta reinvenção. As escolas que se adaptaram ao online competem agora no mercado global. É o exemplo da Ava Makeup School. Logo na primeira formação, ultrapassou as barreiras físicas do Algarve. Ana Vieira assistiu ao número de alunos triplicar em pouco tempo. Eu acredito que quando nós temos a capacidade de nos adaptar e rápido, nós temos, como se costuma dizer, o primeiro a beber a água é que vai bebê-la de uma forma mais limpa. Tudo o que tu precisas de fazer é garantir que tens as três cores primárias e que elas estão sobrepostas entre si. Assim resolves qualquer imperfeição e com zero hesitação. A verdade é que eu estive atenta ao mercado. Muitas pessoas enviavam mensagem nas nossas redes sociais a questionar se tínhamos alguma formação online, profissional. E foram tantos os pedidos que eu comecei a pensar, ok, o mercado está a pedir-me isto e eu preciso de agir e pôr de lado este receio de será que a transformação não é igual e vou testar e vou lançar isto e ver o que é que acontece. E foi o que fiz. A escola junta a maquilhagem e o desenvolvimento pessoal cresceu 50% num ano de crise pandémica. Suprou todas as expectativas. Na primeira hora que eu abri as inscrições, eu já ultrapassei a minha perspectiva máxima do que é que eu poderia fazer. Portanto, foi muito, muito bom e foi aí que eu comecei a perceber que as pessoas querem isto mesmo. Duas empreendedoras que viram na pandemia um trampolim para inspirar mais alunos agora à escala global. Pronto, acho que está. Um brinde. A ti. A ti. A ilha.